É o Astra? A bala que eu tomei foi muito... Ah, vai tomar no cu! Vem, vocês acreditam que eu derrubei esse cheater aí? Véi, tá mal calculado esse hack aí, ó. O bagulho não acerta, não. Nossa, o cara de hack não acerta as balas, mano. Não tô entendendo. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Olha o tanto de cara ali naquele prédio ali, véi. Pronto, já achei meu sniper. Fui. Sim, sim, realmente, tô vendo. Inimigo é verdade. Vamos voltar lá com os caras. Nossa, o corpo tá muito... Ali, ali, sacado. Tô esperando. Nossa, que quickscope, meu amigo. Tem 500 caras aqui e eu tô mandando bala de sniper no meio dos caras, véi. Tô morto, 100%. Tem uns caras lá em cima, guys. Vocês tão vindo? Ai, que lindos. Que lindos. Metei um lá em cima no verde. Metei dois. Oi. Deve ter um. Ai. Não tem, não tem. Lá no fundo. Tá vendo pra cá. Tirei o azul de um e tomei snipada do outro. Nossa. Ô, meu Deus. Olha. Vieram de todos. Nossa. Tem quatro caixas aqui, guys. Ah, mano. Eu não acredito, véi. Na moral, véi. Você tá mandando aonde? Hoje eu tô pintado de rosa, véi. Ali, ó. Pode acertar. A gente tá começando a enxar desse gol, véi. Vamos lá. Nossa. Tô vendo. Na moral, mano. Derrubou bem aqui, ô. Corvo. 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 Você viu? Uhum. Caralho, que susto da porra. Nossa, o cara subiu. Eu não ouvi nada, mano. Ele tava com o silêncio do pai? Me assusta. Caralho, não escutei nadinha, véi. Volta na esquerda aqui, ó. Nossa, Kaique do céu. Essa foi muito quase, véi. Se você acerta a bala. Ai, véi. Nossa. Nossa, quase saquei um. Desculpa. Eu tô de SPR. Carro vindo atrás da gente. Tô vendo. Tô vendo. Boa. Ai, que bosta, véi. Droppou, droppou, droppou. Dei branco nele. Peguei, peguei. Tem outro, tem outro scout. Tem outro scout que não me referiu. Não me referiu. Nossa, atrás da gente, atrás da gente. Da mesma direção que eu tomei bala. É, aqui é a hora do rio. Derrubei aquele. Tomei, tomei, tomei. Só mais um lá, Kaique. Tá sem escudo. Aham. Derrubei. Boa, boa, boa. Eu vou ir aqui pra hamburgueria. Tá pra cair? Em cima do prédio, não. Nossa senhora! Puta merda. Tomei só uma, véi. Desse cara aí. Eu tô safe, eu tô safe. Pode vir aqui. Eu tô indo, eu tô indo. Não, Fred. Dá um Kaique aqui. Mira nele lá, Kaique. Tem um cara aí embaixo com vocês. Tem um cara aí embaixo com vocês. É, dá. Pode pegar esse cara. É passada que é creme. Aninho, ó. Hoje não é meu dia, véi. Olha, que delícia, cara. Hoje não é meu dia. Todo mundo foi de berçola? O cara viu nós... Aham. Esse cara tá chitado. Esse cara tá chitado. O cara da sniper? Deixa eu assistir. É, ele tá chitado. Eu tomei... Olha a mina dele acompanhando, que nem um lixo. É o Astra? A bala que eu tomei foi muito... Ah, vai tomar no... 28 kills. Olha a lenda. 28 kills, véi. Ah, nem. Olha só. Não tem que fazer 28 kills, nem... 28 kills de... De peliton. Essa sniper lixo. A sniper branca do jogo, véi. Vamos ver um pouquinho pra gente aprender. Não, vamos, vamos, vamos. Eu quero assistir. Eu quero ver. Eu vou aqui. Eu quero ver se o cara desse ganha. É, de longe não acerta, né, seu bosta. Eu sabia desde o início, eu derrubei esse lixo ainda horrível. Olha isso, véi. Olha lá, olha lá. Solta a porta, solta a porta. Mano, não acerta um tiro dessa distância, véi. O, 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 o level dele é muito alto, véi. Level 5, véi. Eu derrubei esse cara, véi. Vocês acreditam que eu derrubei esse cheater ainda? Véi, tá mal calculado esse hack aí, ó. O bagulho não acerta, não. Nossa, o cara de hack, ele não acerta as balas, mano. Não tô entendendo. Ele já tá pensando na porta. Ele pagou a versão standard do hack, vô. Hum. Olha o... Ai, que vontade de matar um cara desse e ele sumir da face da terra, véi. Mano, ele vai morrer, certeza. Ele vai morrer, certeza, véi. Eu quero muito que ele morra, véi. Olha o loadout dele. Que porra de loadout é esse, mano? Se fudeu, se fudeu, se fudeu. Mas o amigo dele vai reviver. É, eu derrubei esse lixo também. Já foi derrubado duas vezes na partida. Não, não é possível, véi. Naquele pique, ó. É o quê? É gringo essa desgraça aí. É gringo mesmo, será? É, ele é 176 de ping, véi. Ah, não, véi. Que cara horrível, mano. É gringo sul-americano. É um gringo sul-americano. Olha isso aí, véi. Olha isso aí, mano. Olha isso aí, véi. O cara nem slide sabe fazer, véi. Olha isso aí, véi. Caralho, mano. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Nossa, você tomou uma bazucada na cara, pensa. Nossa, véi. Os amigos dele são patéticos, mano. A ponta e o 50 dá 100 coro, hein, viado? O cara é bravo de cara, hein? Olha lá. Ele ruxa de casa com isso, véi. Mãozinha levinha. Ele é mó idiota, né? Porque nem que farde ele atira. Que arma mais dá pra acertar, assim, com esses giros. Mas eu acho que o hack dele tá configurado pra não aceitar 100%, você pira? É, é versão... Mas ele, ó. Só dá, ele só dá. Mano, eu quero treinar igual a esse cara, véi. Pra desbloquear o... Acertar tudo, tem que amolver. Tem que ganhar duas partidas. Já vai como, ó? Já vai... Já vai... Tinha o P-Shot across the map, mano. Tinha o P-Shot? O meu P-Shot tudo, rapaz. Dá lá. Eu sou fã desse cara da gente. Véi, se esse cara perder, véi. Se esse cara perder, eu vou ficar indignado. Não tem lógico. E acabou. O cara de hack pra perder, mano. Vai subir agora? Pega a Fad, hoje em dia é um deliço. É... Nossa senhora, só dá, só dá. E nada de jogar caixa de munição. Munição infinita. Ele vai morrer por causa de munição, por exemplo. Nossa, mas ele é ruim, véi. Essa hora, na casa dele, deve ficar caro. Ele jogou muito mais. Olha isso, olha isso, olha lá. Olha, mãe, olha, mãe. Batei 28, ó. Batei 28 já, mãe. Vai ser 30, vai ser 30, vai ser 30. É, tá igual o Asta da Chevrolet mesmo, irmão. Só voado. Aí, nem com hack bate o recorde do Nine, véi. Nem de hack. Nem de hack, cara. Não bate recorde, mas que que é isso? É overpowered, véi. Eu queria que ele usasse a pele, então, véi. Olha os caras no PQD. Toma. Toma. Caramba, poxa. Ah, não, véi. Olha os corpinhos deles caindo. Ele quer recorde, véi. Ele quer recorde. Ah, poxa, o cara tá derrubando todo mundo, véi. Os caras pondo só um toquinho pra fora, assim, ó. E tomando. Os caras tão só assim, ó. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Tomou. E o pior é que eu derrubei esse lixo, véi. Nossa senhora. Tá de revés, cara. Na moral. Ô, véi, eu queria que tivesse alguém fazendo um bug da seringa agora. Lá em farmland agora, véi. Sério, meu, véi. Bug da seringa lá no farmland. Pô, mano, mas tu viu também a, 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 a dificuldade? A dificuldade, cara. Nossa senhora, véi. Aí é foda. Tu plays beautiful. Eu não sei se os outros, ele estava cheatado. Acho que não. Não, acho que era só ele mesmo, véi. Não interessa, tá, 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 tá. Vou falar umas poucas e boas pra ele. Vamos ver se vai ter uns caras xingando aqui. Vou contar sério. Ele merece, ele merece. 888, o nome do cara. Não fala não, não fala não. Você já sabe o número, já tá vendo aí, ó. E memória. Compra a versão premium com esse hack aí, véi. Compra a versão premium. Ei, Astra. Astra. Tu play is beautiful, man. Tu play is beautiful. I love you, man. Ô, Astra, sua mãe chora no banho, Astra. Hacker trash, bro. Ai, ai.